Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai falar daquela paleta de cores que a Pantone falou que vai ser sucesso em 2022 e a gente já está comprovando isso no varejo porque todas as vitrines que a gente passa a gente vê uma pecinha em destaque aí dentro dessa cartela que é o Very Perry tô até deixando aqui pra vocês verem qual é esse tom que eu tô falando então eu vim aqui hoje na Querem Vestidos mostrar pra vocês algumas opções, não exatamente no tom, mas dentro da cartela pra vocês verem as possibilidades que vocês conseguem adaptar porque às vezes a pessoa fala, ah eu não gosto dessa cor que é a Very Perry, mas eu gosto do pink, eu gosto do lavanda, eu gosto do fúcsia eu gosto de uma estampa que tenha esse tom então dentro da cartela do ano que aí abrange o lavanda, o Very Perry, o pink também que tá muito em destaque eu selecionei algumas peças e vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo vamos comigo? É varejo, tem site, manda pra todo o Brasil vamos começar com esse vestido, olha que graça gente ele tem botões frontais até a cintura e são funcionais, então você que tá amamentando temos aqui uma opção túnel marcando bem cintura, manga longa, uma estampa super delicada dentro da cartela do Very Perry que é a cor do ano, esse daqui por R$219, ele veste de R$1.38 a R$1.48 eu tô usando o G dele, que equivale aí a R$1.44 olha que lindo que ficou no corpo o inverno chegando e a gente ama aquele TED, né? eu parei pra mostrar esse daqui pra vocês agora, gente R$379,90, tem na tonalidade mostarda ele vem com a faixa pra você fazer aquela amarração ou você pode usar abertinho, como eu fiz aqui tá vendo que simplesmente colocando em cima de um vestido que você tem aí pra usar o ano inteiro já temos um look de inverno um vestido canelado, pink, mais ajustado pra você usar ele como base e um cardigan de malha, olha que lindo, gente o nosso inverno vai ser bem colorido vai vir com cores mais quentes, cores fortes e aqui a gente tem essa peça que você consegue usar junto consegue usar em cima de outras opções super delicado e lindo demais, né? o valor desse cardigan é o valor do vestido R$179 cada peça viscolinho, ombros bem marcados manguinha mais princesa finalizada com elástico temos a cintura em destaque com lastex uma peça com shape ajustadinho uma maria e o tom que a gente ama por aqui que é o pink, gente, olha que graça que ficou no corpo adoro quando eu falo pra vocês assim, ó esse vai até o tamanho 50 e o valor dele tá R$239 eu estou aqui na dúvida se eu amei mais o que tem fundo azul ou esse, gente olha que peça incrível pra você arrasar ele tem um poá mais desconstruído e essa cartela que a gente ama que é o Very Perry a cintura marcada, botões frontais funcionais até a cintura ideal pra quem tá amamentando e ficou simplesmente maravilhoso no corpo olha isso é forrado, tá, gente? só pra vocês terem uma noção é forradinho do R$38 ao R$46 o valor dele tá R$219 e eu já vou deixar pra vocês o link pra você clicar e já cair direto no atendimento esse look tá sensacional, gente olha que lindo ele é mais mullet compridinho atrás e mais curto na frente a cinturinha bem marcada transpassado esse tom que tá maravilhoso essa manga que deu todo o charme na peça é uma manga mais justinha aqui a gente fala que é manga de príncipe, né? tem aquela pegada maior aqui dos cotovelos pra baixo esse aqui R$219 vai até o tamanho 50 pra vocês esfriou e a gente joga um casaco super elegante por cima olha que graça, gente essa peça R$379 é lã sabe aquela lãzinha que te abraça? temos um xadrez aqui com uns tons diferenciados dentro da cartela aí do ano olha que lindo dia das mães chegando e já temos aí uma oportunidade de você levar pra ela uma peça dentro da cartela do ano que é o Very Perry gente, demais os preços acessíveis e você consegue fazer parcelamento no site tô deixando aqui o site e no link tem a descrição pra você já chamar as meninas no WhatsApp beijos Deus abençoe e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti